Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Gonçalves Gameiro. Agora deixa eu me apresentar para você, para você me ver também. Aqui estou eu, tudo bem? Você veio até aqui para aprender um pouquinho mais sobre ter uma melhor habilidade com as pessoas. Nós chamamos isso de People Skills no termo em inglês. Eu gostaria de fazer você bem-vindo ao nosso curso. Eu não sou nenhum especialista, mas desde que eu vim ensinar aqui na China, eu tenho ensinado matemática, tenho ensinado contabilidade, avaliação de empresas e eu também ensinei aula de aperfeiçoamento profissional e pessoal. E uma das coisas que nós abordamos foi habilidade com as pessoas. Desde que eu cheguei aqui, tem sido uma experiência fantástica. Os alunos são muito bacanas, são bastante estudiosos. Apesar de eu não falar a língua, a minha experiência como professor tem sido muito boa. E as coisas que eles mais têm apreciado em aprender é o que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é melhorar a nossa habilidade com as pessoas. Todos nós somos um pouco tímidos, eu inclusive. Então o que eu vou compartilhar com vocês me ajudou também a chegar até onde eu cheguei. Porque você falar, ensinar em uma outra língua, num país estranho, na frente de várias pessoas, você tem que ter uma certa autoconfiança. Eu gostaria de dizer para vocês que essas coisas não só me ajudaram como têm ajudado os meus estudantes. Vocês viram algumas fotos, né? Deu dando aula. Essa foi uma das primeiras faculdades que eu ensinei na cidade de Jujo, na província de Yunnan, aqui na China. Aqui são outras fotos com a minha turma. Sempre fui muito bem quisto e querido com os meus estudantes. E essa aqui é a minha gravata de prova. É a gravata do Halloween que eu uso no Halloween no dia da prova. Bem spooky, né? Bem assustadora, sei lá. Então eu gostaria de dizer para vocês que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre relacionamento, melhorar o relacionamento, melhorar a sua autoconfiança, adquirir melhores resultados na sua carreira, com suas amizades, com seus relacionamentos. Isso vai fazer com que você seja mais feliz. Uma pessoa que não tem bons relacionamentos, não consegue ter o seu nível de felicidade mais alto, né? E vou dizer para vocês que são as pequenas coisas que fazem a diferença. Então nós vamos falar entre essas coisas, outras, né? Que vão poder ajudar a cada um de nós. Inclusive eu, né? Melhorei bastante na minha maneira de ser, de relacionar com as pessoas. E essa inclusive foi uma das palestras que eu dei aqui, né? Nunca parar de aprender. Então nós estamos aqui aprendendo uns com os outros, aprendendo junto e a melhorar as nossas habilidades. Inclusive as habilidades interpessoais, que é o que nós vamos falar aqui. Então até mais. Vejo você inside, dentro do curso. É quarta-feira. Estou aqui na universidade de manhã para dar mais a minha aula de álgebra. E como vocês podem ver, o clima está mais ou menos nublado. Nós estamos saindo do inverno. Tem alguns dias de sol, mas a maioria dos dias ainda são assim, nublado. Ainda está um pouquinho frio. E eu estou adorando a minha experiência aqui na China. Ali vocês podem ver a minha turma, né? Eu já estou preparando para começar a minha aula. Vamos ali falar com a turma um pouquinho. Eles falaram um oi para vocês. Poder você dizer oi para quem vai assistir esse vídeo? Ok. Poder você dizer oi? Oi. Ok. Ok. E é isso que eu vou querer compartilhar com vocês também, eventualmente, no meu curso online. Até mais.